Esse é o canal mais velho. Inscreva-se. Curta, comente e compartilhe. O preço de um judeu valia dois dólares. Uma pessoa desesperada por dinheiro contou a Gestapo. Em 4 de agosto eles invadiram o meu escritório. E um homem apontou uma arma pra mim e disse Não diga nada. Nenhuma palavra. E aí eles subiram para o sótão. Me senti tão impotente. Eu podia ouvir Anne gritando objetos sendo atirados. Aí eu corri até minha casa, procurei um brinco, quinquilharias, qualquer coisa que eu pudesse levar para suborná-los. E eu voltei com todas aquelas coisas e... E o soldado então... Sacou a arma... E a encostou na minha cabeça. Podia levar um tiro, por esconder um judeu ou ir para o campo. Foi aceita, e então você pode usar uma escração. Mais eu precise que eu tome agora. Foi isso que ele mora. Então, você pode lhe levar para as as regras. Ou seja, tivesse sido forte que enfim. Ou seja, tivesseço. T visionado, o sino, o mundo mais. Ou seja, vare a classe criança. Ou seja, tivesse sido boa. Quando você me abordando... Ou seja, tivesse que ela wasn parts, Então, um outro soldado reconheceu meu sotaque. Ele era austríaco, assim como eu. Mas eu tinha sido adotada por uma família holandesa. Aí ele disse para o soldado com a arma para me deixar ir. Não há um dia em que eu não me lembro de 4 de agosto. E eu penso na Anne Frank. Fale. Nunca tinha conhecido um herói. A senhora é minha heroína. Oh, não. Não, não, meu jovem, não. Não, não sou uma heroína, não. Eu fiz o que tinha que fazer porque... Era a coisa certa a fazer. Foi só isso. Nós somos todos pessoas comuns. Mas mesmo uma simples secretária ou uma dona de casa ou um adolescente podem... Mesmo que com pequenas atitudes acender uma luzinha. Uma mulher só não tem que matar a sua avói. Fale. Fernando Henrique, Falei. Muitos amores... Muitos amores. Falei. Em... Eu também. Legenda Adriana Zanotto